Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, não uso barba, estou usando um óculos de armação azul e hoje também, coincidentemente, eu estou vestindo uma camisa azul por cima dessa camisa, um jaleco branco. Atrás de mim aqui tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos da Educação, certo? Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, necessário, urgente de ser discutido, que é a decolonialidade. Olha essa palavra, você já ouviu falar disso? Estou conversando aqui com o pessoal do oitavo ano, né? Se vocês não ouviram falar ainda de decolonialidade, eu espero que a gente passe a ouvir cada vez mais, porque é uma discussão super necessária. Vamos lá. Gente, nosso país tem uma história de dominação europeia, né? Vocês estão aí no oitavo ano, vocês já viram isso em história, com certeza. Os europeus chegaram aqui no nosso território, dominaram e a gente meio que seguiu dominado por muito tempo, se é que a gente não é dominado até hoje, não pelos europeus, mas pelo padrão sociopolítico, sei lá, europeu, né? Então a gente tem essa história de dominação. Daí é que surge a decolonialidade, o pensamento decolonial, que é uma forma de resistência a essa dominação, né? Que se faz presente até hoje e que eu mesmo, por exemplo, só vim ouvir falar desse tema há pouco tempo atrás. E olha que eu sou professor, né? Já há alguns anos. Então, assim, para ajudar a gente a compreender esse termo, a entender o que é que significa isso, eu tenho um convidado muito especial para conversar aqui com a gente. O nome dele é Eduardo Miranda, ele é professor lá da UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, onde ele também coordena o grupo de pesquisa Corpo Território Decolonial. Professor Eduardo, muito bem-vindo ao Saberes e Viveres. Agora é contigo. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite. Bom dia, Cristiane Reis, que está fazendo a nossa tradução de livros. Também agradeço imensamente. Também, assim como o Felipe, eu vou por esse caminho da audiodescrição, né? De contar quem sou eu. E, então, nesse processo, que já é um processo decolonial, Felipe, fique sabendo disso. Já é uma retomada e uma necessidade de que a gente comece a falar a partir do nosso próprio corpo para outras pessoas, como nós mesmos nos identificamos nesse processo de contar que eu sou Eduardo Miranda, nascido, criado em Feira de Santana, natural aqui dessa cidade, com toda a educação feita aqui também em Feira de Santana, tanto a educação básica quanto o ensino superior. Sou um homem preto, não retinto, mas faço parte desse grupo de pretos e pardos, então me considero um homem preto na minha constituição, de diversos marcadores. Sou um homem gay. Nesse momento eu estou... Nesse momento não. Há muitos anos eu estou de barba, eu uso barba, né? Faço parte da minha identidade, do meu fenótipo, do meu estereótipo, essa barba. Estou com uma camisa preta, com detalhes vermelhos e brancos, atrás de mim uma parede branca. E é basicamente isso a minha audiodescrição de quem sou eu contando para vocês. Falar a parte do meu próprio corpo território, né? E entender que eu sou um corpo território que preciso falar de mim, preciso me entender. E todo esse processo de olhar para a minha própria constituição, do que eu sou, de como eu olho para o mundo, de como o mundo me compreende, perpassa muito para uma perspectiva da decolonialidade. Que é, acima de tudo, uma abordagem que ela tenha um objetivo muito demarcado, não meramente de confrontar tudo que é eurocêntrico, né? Tudo aquilo que faz parte das nossas constituições, desde a falsa ideia da descoberta do Brasil, né? Com Pedro Álvares Cabral, que isso é uma mentira, já começa daí. A decolonialidade tem esse intuito de tornar credível outras histórias, tornar possível outras geografias, outras biologias, outras perspectivas de letras, de ensino de língua portuguesa, né? Da própria matemática. Então, a decolonialidade é essa tentativa de, não meramente entender o mundo por um olhar, uma perspectiva, eu vou centrada, eu vou pé. Mas, sabe, beleza, dizem e contam para a gente que nós somos colonizados, né? Que fomos colonizados para o Portugal. Mas antes de Portugal chegar aqui, e depois que Portugal administrativamente vai embora, né? Que supostamente nos tornamos independentes, não existiam outros grupos, não existiam outros povos, não existiam outros conhecimentos? Tudo o que eu faço, tudo o que eu sou, e o Brasil sozinho se construiu meramente por uma perspectiva portuguesa? Não. E os povos indígenas, os povos originários, que aqui já existiam antes da invasão europeia, a gente não fala desse grupo, a gente não aprendeu nada com eles, eles não ajudaram a construir o que a gente chama de Brasil, o que a gente chama de Feira de Santana, o que a gente chama de Bahia. E os povos africanos, né? Que foram escravizados, trazidos para cá forçadamente. Esse pessoal não tinha nenhum tipo de conhecimento, não tinha nenhum tipo de tecnologia, não tinham conhecimento sobre a biologia, sobre a matemática, sobre a física, sobre a química. Eram pessoas totalmente desprovidas de epistemologias, desprovidas de conhecimento, desprovidas da possibilidade também de construir civilização. Então, a decolonialidade não é uma tentativa de vamos apagar tudo que é europeu. Não é isso, gente. Decolonialidade é. Europa, ok, já entendemos que vocês se colocam como marco civilizatório. Mas eu, Eduardo, Felipe, Cristiane, e tantas outras pessoas que estão ouvindo, assistindo nesse exato momento, a gente precisa entender que muito do que não nos contam também foi escrito por mãos indígenas, africanas e afro-brasileiras. Então, é meramente para iniciar o nosso bate-papo, decolonialidade é essa tentativa de trazer a provocação de que você olhe para a Feira de Santana e você consiga entender que a Feira de Santana tem uma construção, um valor civilizatório, um legado cultural também pautados nos povos originários e nos povos africanos e afro-brasileiros. Para começar, eu acho que é isso, Felipe. Perfeito. Já foi um bom começo, realmente. A gente está conversando aqui com o pessoal do oitavo ano, eu tenho certeza que eles já sabem um pouquinho da história do Brasil. No entanto, eu arrisco dizer, eu não sou especialista na área, mas eu arrisco dizer que muito do que a gente aprende é passado como uma tradição oral, pela tradição oral e também pelos textos acadêmicos, é um chute meu aqui, de um ponto de vista colonial. Muito bem, Eduardo. Foi um bom começo, foi um começo, uma introdução maravilhosa. Eduardo, a gente está aqui conversando com o pessoal do oitavo ano e eu tenho certeza que eles já sabem um pouco, já tiveram contato com a história do Brasil. Só que eu arrisco dizer, eu acho, que muito do que a gente aprende é passado por uma tradição oral, colonial, e também os próprios textos acadêmicos, os próprios livros, os próprios paradidáticos, eles têm esse ponto de vista colonial, que colocam aquele europeu que chegou aqui trazendo a civilização de uma forma muito importante, vitoriosa, heroica. Meu pensamento é equivocado? A gente tem realmente essa história enviesada do ponto de vista europeu? Perfeito, Felipe, perfeito. Essa sua pergunta é muito importante e eu vou convidar aqui para me ajudar a responder uma pesquisadora que não está mais entre nós, que infelizmente não tem um reconhecimento acadêmico sobre a potência dos seus estudos, e não é por coincidência, é uma mulher negra, foi uma mulher negra historiadora, chamada Beatriz Nascimento. Então já fica uma sugestão para a galera do oitavo ano e de tantas outras pessoas que vão assistir essa live que vão em busca de Beatriz Nascimento. Não tem como a gente reler o Brasil se a gente não faz leitura de pesquisadores e pesquisadoras que não estão dentro do campo hegemônico de produção do conhecimento. Ou seja, precisamos ler pessoas negras, precisamos ler pessoas ciganas, precisamos ler a partir de quem escreve do ponto de vista dos povos originários. Isso é fundamental, para que a gente tenha uma outra leitura desse mundo. Voltando para a Beatriz Nascimento, Beatriz dizia o seguinte, Felipe, olha a frase dela, uma frase muito emblemática, a história do povo brasileiro é contada por mãos brancas. Eu vou repetir, a história do povo brasileiro é contada por mãos brancas. Eu sei que Felipe é biólogo, e eu posso com muita tranquilidade falar, a biologia, no Brasil, na universidade e na escola, ela é contada, escrita por mãos brancas. Porque essa produção de conhecimento, essa produção de conhecimento, o que a academia historicamente ensina para a gente, está pautada, Felipe, em uma palavrinha que aparentemente é difícil, mas eu vou tentar contar para vocês, que é branquitude. A gente fala muito sobre negritude, negritude, a palavrinha negritude. Só que se existe negritude, do outro lado, no outro polo, existe a branquitude. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, o que é mesmo branquitude? Como eu identifico a branquitude no meu dia a dia? Como é que a gente torna isso visível? A branquitude é uma estrutura de poder que ela está reforçada historicamente, desde o processo de colonização, onde pessoas brancas conseguem ter o privilégio de se tornarem as responsáveis por dizer o que é verdade e o que não é verdade na construção do Brasil, na construção de Feira de Santana. Como é que a gente percebe isso? É fácil. Quantos presidentes negros, presidentes do Brasil negros, indígenas, não brancos, nós tivemos nunca. Todos são homens brancos. Prefeitos, quantos prefeitos, quantos vereadores? Então, para a gente entender que está na estrutura do poder, essa branquitude. Então, é essa branquitude que vai dizendo para a gente e vai escrevendo os nossos livros didáticos, Felipe, que vai escrevendo os livros de geografia, pedagogia, pedagogia em geral, da filosofia, da história, da biologia. Então, quando você me pergunta se é equívoco o seu, não é o equívoco o seu. É uma estrutura muito bem organizada para se manter no poder e continuar tornando os povos negros e populações indígenas na base, sustentando esses direitos humanos, sustentando esses privilégios que as populações brancas encontram no Brasil. Então, quando a gente pensa a cor da fome, a cor da mortalidade, a cor das pessoas desempregadas, não são pessoas brancas. E por que será que são pessoas negras que dão a cor, que dão a tinta, que dão a cara desse processo de opressão? E quando a gente vira essa lente para o lugar de poder, medicina, farmácia, odontologia, câmara de vereadores, senado brasileiro, presidência e tantos outros espaços de poder, a gente encontra a branquitude ali presente, assinando todos os documentos e dizendo para onde vai e para onde não deve ir os recursos e as políticas públicas. Então, quando você pergunta, aparentemente é uma pergunta simples, mas ela não é. O livro didático, se nós professores não tivermos cuidado, ele também é utilizado para perpetuar a história, a biologia, o ensino de português, contado meramente por mãos brancas. Por isso que é importante a gente ler autores que não sejam autores brancos e que tenham uma visão de mundo antirracista, antissexista, antimachista, antilgbtfóbica, né? Então, nós temos que pautar a leitura do nosso mundo para superar as opressões. E não é um dever de Felipe sozinho, é meu, Eduardo, é de Felipe, é de Cristiane, é um dever coletivo. E esse dever coletivo, ele deve ser acionado também na escola de vocês, oitavo ano, nono ano, primeiro ano, sexto ano, seja lá qual for a turma que vai estar assistindo a gente. Isso é um dever de todos nós. E a decolonialidade é esse princípio, essa abordagem científica que convida a gente a olhar para esse cenário de opressões e identificar onde eu estou nesse jogo. Eu sou oprimido ou sou opressor? Ou onde eu oprimo ou quando eu sou oprimido? E o que eu posso fazer coletivamente, do ponto de vista coletivo mesmo, para que a gente reestruture esse sistema que é historicamente, Felipe, pautado para privilegiar a branquitude e, do outro lado da estrutura, continuar subalternizando, inferiorizando, silenciando populações negras e populações indígenas. E cadê a branquitude e cadê o grupo subalternizado de Feira de Santana? Acho que o convite também é esse, pensa a nossa cidade, Eu perguntei assim do ponto de vista da história do Brasil, mas eu super identifico, por exemplo, nos livros de ciência, quando fala de fruta, aí vai trazer maçã, vai trazer ameixa, pêssego, frutas que, pelo amor de Deus, quando a gente olha para a caatinga nossa aqui, para o nosso cerrado, não estão presentes. Quando estão, é em lavouras artificiais, enfim. Enfim, adorei sua resposta. Pelo que eu entendi, então, a decolonialidade, ela está, a colonialidade, ela está no nosso dia a dia, ela está do ponto de vista histórico, científico, onde a gente só vê cientistas homens brancos, embora tenhamos cientistas mulheres, tenhamos cientistas baianos, negros, super participantes aí, tive até um bate-papo muito legal com a professora lá de São Paulo, semana retrasada, justamente falando sobre mulheres na ciência, que, pelo que você falou, também faz parte da decolonialidade, decolonialidade, né? Colocar a exposição de poder que ela tem e que muitas vezes é invisibilizado. Eu até me perdi o que eu ia perguntar. Ah, sim. A colonialidade, ela atinge pessoas diferentes de maneira diferente, então, né? Sim, sim, total. Pandemia. Estamos ainda no processo pandêmico, ainda. A sua pergunta, ela pode ser respondida com a pandemia. A pandemia atingiu da mesma forma pessoas de bairros ricos e pessoas de bairros pobres, periféricos? Não. Aquela velha historinha que todo mundo agora estava falando na pandemia. Estamos todos no mesmo barco. Mentira. Não estamos todos no mesmo barco. O barco que sustenta e que vaga com o poder hegemônico, com a branquitude, com a burguesia, não é um barco, é um iate. O barco que nós, trabalhadores, povos periféricos, moradores de bairro periférico, o barco que a gente transita é o barco que deixa a gente à deriva. E essa deriva, do ponto de vista da biologia, da história, ela está muito ligada, Felipe, no racismo científico. Como a ciência, ela foi utilizada para legitimar o racismo. Então, quando a gente pensa de 600 mil brasileiros que faleceram, a gente não pode deixar de discutir qual é a cor dessa morte, dessas pessoas que morreram. E os dados mostram que a sua maioria foram pessoas pretas e moradoras de bairros pobres. Então, como é que está todo mundo no mesmo barco, sendo que os negros continuam morrendo, negros de bairros periféricos, e a gente vai e diz que está todo mundo no mesmo barco? Não, as colonialidades não afetam todo mundo da mesma forma. E o bacana de se pensar decolonial é ter essa leitura, Felipe, da gente olhar para esse cenário e perceber que não dá para a gente reproduzir uma falácia, uma fake news de que está todo mundo junto no mesmo barco, porque é só você acionar a chave da leitura racial que a gente vai perceber que não está todo mundo no mesmo lugar. Então, eu sei que não é fácil, exige um certo, uma insistência de a gente olhar para o mundo com um olhar que racialize tudo, mas também com um olhar de gênero, de sexualidade, de classe, de território. Então, pensar essas discussões em Feira de Santana, pensar essas discussões a partir da biologia, do racismo científico, é saber que, historicamente, a biologia, ela foi utilizada para dizer que povos, que o ser humano em si, ele tinha que ser dividido em grupos superiores e grupos inferiores. Então, se hoje a gente ainda está discutindo que não existe biologicamente divisão entre os seres humanos, que biologicamente, através do projeto de metrogenoma, foi comprovado que todos nós somos iguais, mas do ponto de vista sociológico, o que é sociológico, no dia a dia da vida, nas andanças no shopping, nas andanças nas ruas, nós, sociedade, a gente continua separando as pessoas por grupos raciais. Então, Felipe, é basicamente isso, a branquitude não é afetada da mesma forma pelas colonialidades, assim como populações negras, populações indígenas também não são afetadas da mesma forma. Existe, sim, uma divisão muito bem estabelecida para continuar perpetuando os efeitos benéficos das colonialidades, mas benéficos para quem? Para qual grupo? Para quem está num poder hegemônico ou para quem está sustentando a base da pirâmide capitalista? A galera é de história, que já deve ter visto burguesia, é proletariado lá nas aulas de história, de geografia. lembrem-se que a base que sustenta o capitalismo ela é de trabalhadores e trabalhadores brasileiros em sua maioria são pretos e moradores de bairros periféricos e são essas pessoas que foram menos amparadas pelo negacionismo do poder executivo federal que dizia que não era pandemia, não era morte, era apenas uma gripezinha. Não foi uma gripezinha, continua aí assolando e matando muitas pessoas, temos que ter cuidado e vacina para todos, todas e todos que é necessário e a biologia explica, né Felipe, como a vacina ela é importante para a gente preservar a vida e garantir o direito à existência. Então vacina para todo mundo e não utilizar as colonialidades para dizer quem é que tem o direito à vacina e quem é que não tem. Para nós que estamos na abordagem decolonial a gente defende que a vacina é um direito humano. Se é humano, todo mundo que eu conheço, todo mundo que constrói Feira de Santana é humano, independente da sua questão racial, econômica e de onde ele mora. É humano e tem que ter os mesmos direitos constitucionais. Enquanto isso a gente vê que tem muita gente que é muito privilegiada em diversos aspectos. Total. A primeira vez que eu ouvi o termo decolonialidade foi justamente numa formação para professores há uns dois ou três anos atrás, acho que três, não, dois anos, foi antes da pandemia, logo antes da pandemia. E aí a princípio eu até estranhei, mas depois que eu fui entendendo durante o evento, eu fui entendendo qual era a ideia da decolonialidade. Isso já mostra que eu, homem branco, que vim de uma escola particular, não fazia ideia desse termo. Eu sempre gosto de falar isso, não é querendo biscoito, querendo me colocar numa posição de ah, o bonzão não, mas eu reconheço que eu saí de uma bolha. eu durante a adolescência estive numa bolha, depois eu fui saindo dessa bolha e ainda estou saindo, na verdade é essa. Então, assim, se para mim que sou professor é um termo novo, imagina para os nossos alunos. Para que a gente ficasse, na verdade o evento foi para que a gente ficasse atento a práticas em sala de aula que rompessem a estrutura colonial. Para além do meu papel como professor, como é que os nossos alunos, como é que pessoas de diferentes posições sociais, diferentes classes, diferentes faixas etárias, como é que as pessoas podem contribuir para a decolonialidade? Massa, eu adoro esse tipo de pergunta de que basicamente como é que a gente faz isso existir na nossa vida, né? No dia a dia. A prática disso, não só ficar no discurso, mas como é que isso acontece na nossa vida. Vou pegar você de novo como exemplo, eu gosto de pegar as pessoas que estão conversando comigo para que elas entendam como é que isso funciona. você acabou de dizer eu homem branco saído de uma escola privada, não é isso? Só aí você já traz dois marcadores importantes. A branquitude, que você se reconhece como homem branco e a sua condição de classe. Pagar uma escola particular não é para qualquer família. Então você já traz dois marcadores aí. O importante para a gente começar a perceber como decolonizar no dia a dia da vida da gente é necessariamente começar pelo que... É um exercício mesmo, Felipe, de quem eu sou nesse jogo todo. Isso que você acabou de fazer. Está todo mundo disposto a fazer isso? Não. Nós somos convidados a pensar a nossa existência do ponto de vista de privilégios? Não. A gente sempre é convidado pelo capitalismo a perpetuar uma lógica societária que a gente tem que... O quê, Felipe? Consumir. Estudar, consumir, comprar, 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 comprar. Ter, o ter é a posse necessária. Só que quando a gente sai dessa bolha a gente percebe o quê? Eu, branco, de escola particular, tenho privilégios e talvez o sonho capitalista de consumir, 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 faça parte da minha existência, mas que ele não é... Não é replicado para todo mundo. Não pode ser universalizado. Porque nem todo mundo tem direito a uma escola de qualidade, mas o capitalismo fica ali. Compre, compre, consuma, consuma, consuma. Então, uma forma de começar a decolonizar a nossa própria vida no dia a dia da gente é perceber que até que ponto as estratégias capitalistas de consumo precisam fazer parte da minha existência? Por qual motivo eu preciso ter um iPhone 13? É uma pergunta, leva essa reflexão. Por qual motivo eu preciso ter o mesmo corpo, a mesma estrutura, o mesmo cabelo, o mesmo tom de pele daquela garota propaganda de determinada marca, sendo que eu sei que eu nunca vou alcançar aquele corpo, nunca vou ter aquele cabelo e nunca vou ter aquela estética? É mais fácil eu ficar num movimento constante de tentar ser um corpo e uma representatividade que nunca vai chegar ou tentar entender outros referenciais positivos que eu me identifico, que eu olho e falo nossa, aquilo ali parece comigo. Então pensar decolonialidade na nossa vida é também se questionar quais os modelos de existência eu tenho buscado para a minha reprodução social. Será que eu estou contente? Será que eu estou feliz reproduzindo uma estética? Ou eu estou sendo forçado por um sistema capitalista, por um momento, por um sistema econômico, por uma vaidade capitalista que fica o tempo todo me vendendo um espelho no qual eu não caibo, um espelho no qual não reflete a minha verdadeira existência. Então comece a se questionar quem é você em todo esse jogo do capital. E quando você pensa os outros marcadores para além do dinheiro, para além do capital, a heterossexualidade que ela fica gritando ali que todo mundo tem que ser heterossexual. e a gente fica nessa busca quem não é heterossexual, no meu caso, durante essa passagem pela escola, a gente ficava sempre tendo que se readequar, se realinhar a uma normativa heterossexual para conseguir existir dentro da escola. Mas até que ponto isso é saudável ou me traz marcas hoje como um homem de 34 anos que quando volto para aquela escola pública que eu estudei e eu tinha que negar a minha não heterossexualidade e eu tinha que estar o tempo todo me readequando. Isso traz traumas, isso traz dores, que só com o tempo é que a gente vai encarando isso. Então decolonizar na sua própria existência, no seu dia a dia, é fazer um auto-questionamento. Eu estou fazendo o que de fato me afeta positivamente ou eu estou tentando viver uma realidade que ela é fruto do capital, fruto de uma sociedade patriarcal e heterossexual e cristã que me impõe um modelo de existência e eu fico o tempo todo buscando aquele modelo e me torno infeliz. Não me traz felicidade. Decolonialidade também é pensar a felicidade da nossa vida. Não é meramente uma perspectiva teórica, uma abordagem científica que fica só no livro. Não, gente. É no dia a dia da gente. É o que a gente faz da nossa própria existência, o que a gente decide fazer. Na verdade, é necessário que vá para a prática, né? Para a prática. A prática é praticar com o seu próprio corpo. Quem é você? Como você vem se constituindo? Como você vem se pensando? Pronto. Então, o nosso tempo está quase acabando, infelizmente, o momento de saberes e viveres está quase acabando. Eu estou super adorando essa conversa, aprendi muito já até aqui e eu tenho certeza que nossos alunos também. Agora que a gente já tem uma noção um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho, porque o nosso tempo é curto, sobre a decolonialidade, duas coisas. A quem, para a gente encerrar, a quem interessa a colonialidade? e para finalizar, um recadinho aí para os nossos alunos sobre o tema. Massa, 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 massa. Dizer que é muito importante para mim também voltar aqui para conversar com a educação básica. Hoje, há três anos, eu sou professor da UFs concursado, mas eu me orgulho muito de ter sido professor da educação básica pública da Bahia, e de alguns municípios também. Então, isso para mim é um motivo de orgulho, porque eu acho que todo professor universitário precisa ter passado, ter experiência na educação básica para poder entender o que significa a educação básica, sobretudo professores que formam outros professores e professoras. Quando você pergunta quem interessa a colonialidade? A colonialidade, ela interessa quem está em cargo de poder, ela interessa a branquitude, ela interessa aos primeiros portugueses que chegaram no Brasil, que estão até hoje perpetuando através de um processo hereditário às suas existências em cargos de poder. A colonialidade, ela é de interesse de quem não quer perder privilégio. Aí você se questiona, o que são privilégios, professor Eduardo? Privilégio no povo é você ter o direito à garantia de que você vai estar sempre tendo acesso aos espaços de poder que a maioria da população não consegue ter. Ou seja, saúde de qualidade, educação de qualidade. comida. Tenha certeza que com o gás a 100 reais você vai conseguir ter o gás todo mês na sua família. Saber que o quilo da carne a 50 reais, quem que tem o direito a ter essa comida em casa? Então, a colonialidade interessa a esse grupo, Felipe, que não tem preocupação com a mudança dos preços, dos valores. Por isso que é importante a gente ter muito cuidado quem a gente escolhe é para nos representar politicamente. Porque se a carne está nesse valor, se a vacina foi negada e se tantos outros processos que estão públicos estão aí na cara da gente, no dia a dia da gente, se a gasolina está a 7 reais, isso interessa a quem, Felipe? Interessa a quem lucra com isso. E quem lucra com isso não é o trabalhador. Eu estou conversando aqui com filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras. Eu estou conversando com pessoas que deixam seus filhos nas escolas e precisam recorrer ao mercado de trabalho para trazer comida para casa. Então, vocês que estão me ouvindo aqui agora do oitavo ano e tantos outros anos que vão assistir essa live, eu estou falando de vocês. As colonialidades não se interessam por vocês do ponto de vista de transformação. Elas preferem o quê? Perpetuar a opressão, como Paulo Freire dizia, pedagogia da opressão. A gente precisa pensar a pedagogia da libertação, libertação dos corpos, das mentes, libertação que traz um processo de transformação e faz com que a gente repense todo o nosso processo político de existência. Então, quando a gente pensa a quem interessa, amei essa pergunta de Felipe, a quem interessa as colonialidades é saber que não interessa Eduardo, trabalhador. Não interessa Eduardo, homem gay e que faz parte de um grupo LGBT+. Não interessa Eduardo como homem preto, mesmo não sendo retinto, mas eu sei que as marcas do racismo também me afetam e afetam os meus e as minhas. Então, saber que de três questões que eu coloquei aqui agora, do outro lado, tem um grupo que é privilegiado e que ganha com essas colonialidades e que não quer deixar de ter a garantia de que seus filhos e filhas serão médicos, serão juízes, serão promotores, estarão nos grandes cargos de poder, nas grandes empresas. Então, essa galera, esse grupo, que historicamente desde Cabral, das capitanias hereditárias, para o pessoal que estuda história e presta atenção nas aulas de histórias, as famílias hoje ricas são frutos desse processo das capitanias hereditárias, que estão até hoje fatiando o território brasileiro, cortando a geografia, os lugares e lucrando historicamente com esses lugares de opressão. Então, as colonialidades interessam a esse grupo. E nós, que estamos do lado de cá, os oprimidos, os subalternizados, os negligenciados, é que temos que fazer o movimento contrário, de pensar que, se não me interessa, como é que eu faço a transformação através desse processo, do ponto de vista de nós moradores de um país que é um Estado, a única forma, uma das formas, a única não, uma das formas de mudar essa estrutura é através do voto, é através da representação política, é através dos candidatos que a gente escolhe para nos eleger, para que nós vamos eleger, na verdade, e que vão direcionar as políticas públicas de transformação. Então, eu deixo aí o convite para todo mundo da educação básica, os estudantes, que comecem a repensar quem são vocês, comecem a ter certeza do que, de fato, apresenta positivamente a existência de vocês, busquem a educação como processo de libertação, eu sou fruto da educação básica, boa parte da minha vida eu estudei, básica não, boa parte da minha vida eu estudei em escola pública, eu sou fruto de escola pública também, e a minha família acreditou na educação, então se hoje eu consegui algumas conquistas do ponto de vista de ascensão social, mas também de hoje me colocar como transformador, me colocar como alguém que está disposto a combater as opressões, foi porque eu tive a educação como base fundamental para isso. Vamos ler mais, e menos TikTok na vida de vocês, e mais leitura, viu? acho que com certeza isso vai fazer uma grande diferença no futuro. Beijos, abraços, novamente agradeço ao Felipe, agradeço a Cristiane, e espero que o espaço sempre esteja aberto para quando for necessário voltar aqui para conversar um pouco mais com vocês. Beleza, muito obrigado Eduardo, viram aí galera, perceberam como é importante a gente pensar sobre nosso lugar, né, na sociedade, e se colocar, né, vocês estão aí no oitavo ano, daqui a pouco acaba a escola, passa rapidinho, quatro anos, então assim, vocês vão se colocar como sujeitos ativos, né, no mercado de trabalho, eu espero que vocês levem isso aí no dia a dia de vocês mesmo, né, se colocar, se impor, e não aceitar da maneira possível, né, essa opressão que ela é construída aí há séculos sobre nós. Eduardo, muito obrigado, adorei nossa conversa, aprendi demais, e vou continuar buscando para aprender mais ainda. Galera, semana que vem a gente se vê de novo no Saberes e Viveres, um beijo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau,